E aí turma, depois de 18 anos de carreira no humor e 8 anos dando aulas de comédia stand-up, vem aí o primeiro festival da escola da comédia! Vai ser foda, 100% online, eu vou encher a sua vida de live. A abertura será simplesmente com a Judy Carter, a escritora do famoso Comedy Bible e do novo New Comedy Bible, sim, que será traduzido em português, senhoras e senhores. Um patrocínio... Meu, na verdade, só eu que... Fabio Lins e Espaço da Comédia. Se alguém quiser patrocinar, dá tempo ainda. São mais de 20 convidados especiais e mais de 20 shows lives dos alunos do Escola da Comédia e de grupos que se formaram a partir da Escola da Comédia. E todo dia, antes da live no YouTube, a gente vai ter um bate-papo no meu Instagram, com algum comediante experiente ou alguma pessoa do mercado da comédia. Para trocar ideia e tirar dúvidas e ajudar você aí que quer ser comediante. Eu vou trocar ideia com um time de peso. Afonso Padilha, Carol Zócoli, Bruna Louise, Cláudio Torres Gonzaga, Marcos Castro, Mori Bez Loureiro, Nando Viana, Alô Ma Santos, Priscila Castelo Branco, Bruno Mota, Kevin Silva, Cearense, Nini Magalhães, Rodrigo da Cor de Ponte e Alan Bernatinho. Contando sempre com a presença maravilhosa do músico-comediante, ex-aluno da Escola da Comédia, Júlio Paulucci. Inclusive, vamos ter uma live especial de humor e música com Marcos Castro, Eva Mansky, Dinho Machado, Bruno Romano e Júlio Paulucci. Na programação, a gente também vai ter um show especial só com comediantes trans. Teremos shows com os alunos internacionais, Angola, França, Portugal e Peru. Teremos um show de humor negro, humor negro mesmo. Você não vai perder, né? Todo dia vai ter live show no meu canal do YouTube, com convidados especiais, ex-alunos, alunos e grupos que se formaram a partir da Escola da Comédia. Vai ser foda. Fica ligado, já se inscreve no meu canal, me segue no Instagram, que vai ser sensacional. E tudo isso graças a vocês, os alunos e ex-alunos que toparam esse processo da Escola da Comédia. Muito obrigado a todos vocês. Esse evento só pode acontecer por causa do nosso encontro. Sem vocês, não faz sentido. Venham ver as novas promessas da comédia stand-up brasileira e internacional. Tchau! Iscola da Comédia